Fala galera, aqui quem quer falar? Sou o meu Harold Brown e BOOM galera, estou trazendo um outro vídeo para vocês e BOOM galera, dessa vez uma nova série aqui que eu nem avisei que ia ter né galera, mas enfim galera, é, nós, eu já comecei ali a fazer algumas coisas básicas né galera, que demorou um ano, aí agora nós vamos começar a série assim né, é, ó, ó, isso aí, eu, vocês vão ver, vocês estão vendo ali atrás de mim né, eu fiz um, eu fiz um comando aqui que dá para fazer um título, então galera, o nome da série vai ser título, entendeu galera, então, meio que eu já estou aqui com essas coisas aqui né, galera, para poder iniciar logo a nossa série aqui, primeiro episódio, agora eu tenho a série survival, ó, não acabou, não acabou, não acabou ainda tá, É só porque eu não estou tendo tempo de gravar, tá galera, mas não acabou, entendeu galera, aí eu já peguei os baús, os endeshits aqui, eu sei que poderia ter pegado os olhos do filme para fazer o endeshit e ter colocado aqui, só que eu tinha que fazer os endeshits, entendeu galera, que a garra ainda não coloquei nada neles, peraí, pera, Não quer abrir, não quer abrir essa coisa, aí abriu, olha, não coloquei nada, entendeu, tá, mas galera, é, eu vou dar um corte aqui para poder colocar a visão em primeira pessoa, então galera, que voltamos, Então galera, basicamente, é isso aqui que eu já expliquei para vocês que eu vou fazer nessa série, já coloquei algumas coisas em alguns baús aqui, aqui, cara, eu dei muito dúvida, e nossa, mensagem, não, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o que é que eu faço, Ó galera, nosso objetivo na série é poder encontrar ou fazer os, como é o nome, os olhos, o olho do, o olho do filme, e eu vou até baixar volume, Tá bom aqui, então, galera, bom, a gente vai ter que fazer isso, né, e também matar o Ender Dragon e conseguir outra Elytra, bom, tem o crafting da Elytra, só que, é, vou jogar isso aqui fora, peraí, aqui, Vou jogar isso aqui fora, vou jogar isso aqui fora, pra que usar, e se eu, se eu vou conseguir outra? Se eu vou conseguir outra depois, então, deixa, né, então, não vai nem adiantar, tá, eu já vi aqui uma areazinha pra minerar também, eu só não tenho tocha, então, o que é que eu posso usar como tocha? Eita, eu tinha uma muda e não percebi, e agora não tô vendo em nada, esse escuro, agora, pera, vai pra lá, tá, então, galera, eu tenho que fazer esse vídeo antes da minha avó acordar, Que ela tá cochilando, tô brincando, tá, então, já falei, ó, tem o nosso objetivo aqui, né, será que eu pego aquelas flores? Ah, galera, nós vamos se aventurar, não vai ter base, não vai ter casa, nem nada, nós só vamos ter que se aventurar, até, até mesmo porque isso aqui só tem árvore, Não vai dar pra tirar tudo, né, então, eu tenho essas tochas aqui, mas, deixa eu plantar essa árvore, onde é que eu planto? Tem muita sombra aqui, né, que coisa, vou plantar aqui, Pera, 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 será que eu consigo, será que eu consigo fazer, como é o nome? Vale de pesca? O que é isso aqui? Eita, prela, quem foi que fez isso? Já pega essa tocha pra mim? Cê tá de brincadeira com a minha cara, né, cê tá de brincadeira com a minha cara, né, e eu abri o balcinho caralho aqui, Que coisa, mano, que coisa, já tô ficando com fome de novo, Epa, pera aí, Ah, não, pode deixar, pode deixar, pode deixar, O esqueleto maldito, é sua vez de morrer, Uh, tá, tá errando, ó, Ô, louco, Caraca, dois hits, Deixa eu pegar esse XP dele aqui, E os ossos dele, Tá, agora eu vou pegar os ossos dele, Pra poder fazer, Como é o nome? É, Bonnie Mill, Que é o pó de osso, De repente, se você tiver no inglês, Ou no português, Bom, eu gosto de deixar no inglês, Porque, já, já vai ter, Não, eu tô em semana de prova, Eu tô em semana de prova, Tenha piedade de mim, Eu estou em semana de prova, Por isso que eu deixei no inglês, Porque a prova de inglês sempre é mais difícil pra mim, Entendeu? Então, É, Ó, Vocês tão achando que eu já vou terminar o vídeo, né? O vídeo só de seis minutos, É, se bem que eu não tenho nada pra fazer, Nem pra falar aqui, né? É, Depois eu trago a nossa série Survival, Amanhã, quem sabe, Eu acho que amanhã eu trago mais um episódio, Tá, galera? Então, Já volto, galera! Então, galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, É, Se gostar, Deixa o like favorito, Se inscreve no canal, Que ainda não foi inscrito, Então, Valeu! Valeu! E, Adeus! Peraí, Peraí, O que aconteceu com o Mobzenho? Tá, Valeu, Falou, E, Adeus!